Eduard Bloch foi o médico judeu que cuidou da família de Hitler antes do holocausto. Ele foi o único judeu que recebeu proteção especial do ditador. Em 1907, a mãe de Hitler, Clara, foi diagnosticada com câncer de mama, e Eduard foi o responsável pelo seu tratamento. Clara morreu em dezembro de 1907, deixando Hitler devastado. Ele escreveu uma carta a Bloch, agradecendo-lhe pela bondade e pelo cuidado com sua mãe. Anos depois, Hitler se tornou o ditador da Alemanha e iniciou a perseguição aos judeus. Eduard escreveu uma carta a Hitler pedindo sua ajuda, e para sua surpresa, Hitler ordenou que protegessem Eduard e sua família. Hitler os chamou de judeus nobres e permitiu que eles emigrassem para os Estados Unidos em 1940. Eduard Bloch morreu em 1945 aos 73 anos, sem entender o ódio de Hitler contra os judeus.